O lugar é um paraíso para uma classe de profissionais que merece tudo o que recebe lá. Dá uma olhada no trabalho da Casa do Educador, mas tome cuidado para não sentir uma inveja boa deles. Eles enfrentam salários baixos e muito estresse diário. Não são nenhuma exceção em um país como o nosso, mas no que diz respeito à qualidade de vida, eles saíram na frente. A criação da Casa do Educador foi mesmo uma ideia genial. O aluno começou da necessidade que a gente via na rede de dar um atendimento integral ao professor. Não ficar só com o aluno, porque o aluno a gente sabe que tem muita coisa, muitos projetos e sempre é muito bem cuidado. Então a gente sentiu que havia uma necessidade realmente de estar cuidando do educador também. Você já pensou em intercalar o seu tempo entre trabalho e cuidados com a saúde em um lugar feito especialmente para você? É assim que funciona por aqui. Os professores são tão bem tratados que dá para ver no rosto de cada um. Eu faço tratamento da diabetes. Comecei fazendo o alongamento, faço o raking, faço a massagem e os florais. E nesse acompanhamento, porque é uma coisa assim, eu faço os exames periodicamente e ela tem ficado bem controlada. Os pacientes que têm apresentado, os que seguem o tratamento correntemente, de um tempo, eles apresentam uma melhora muito significativa. Não só no nível profissional, na vida diária deles, na parte profissional e na vida diária da família, enfim. Alongamento, massagens e pilates fazem parte da rotina dessa casa que está sempre cheia. O tratamento se tornou rotina, todo dia sair do serviço e vir para a casa do educador. Então eu faço bastante atividades e o benefício é muito grande para a saúde. E quem precisa de carinho e apoio no momento mais difícil da vida, encontra aqui também. Eu tive um problema de saúde muito sério, que eu tive câncer de mama. E logo após que eu operei, que foi em dezembro de 2009, aí eu comecei a frequentar a casa do educador. E eu fui muito bem acolhida. E depois que o médico me liberou para os exercícios, eu passei a fazer o pilates e o alongamento. O alongamento vai soltar aquelas musculaturas que estão travadas, as vértebras que estão com o nervoso do dia a dia estão pressionadas. O alongamento vai fazer o quê? Com que a musculatura fique mais flexível para as pessoas terem mais mobilidade. Para escrever numa lousa, para ficar muito tempo sentada na cadeira, subir escada, a escola tem muita escada. Então as pessoas vão ter mais flexibilidade e mais agilidade. E vão ter menos dor, porque dá aquela soltada na articulação, na coluna, vão ficar mais relaxadas. Para a professora que quiser ficar mais bonita, tratamento estético. Foi feito um tratamento adequado usando uma loção adstringente, um hidratante com um teor de emboliente bem pequeno, para poder massagear a pele e uma máscara de angela, que tem componentes para controlar a oleosidade. Voluntárias também são bem-vindas por aqui, ainda mais quando elas têm mãos de fada. Eu sou voluntária com uma das linhas da psicologia, que é a biodinâmica, que trabalha as emoções através do corpo também. E esse projeto, acho que é um projeto inovador, que deveria ser multiplicado para todas as cidades. Para mim, acho que é uma honra estar aqui, podendo ser voluntária. E é algo que eu faço com muito prazer. E tudo isso é embalado pela música das aulas do coral. O coral está funcionando assim, hoje, como uma forma de musicoterapia. O coral ensaia nas terças e sextas-feiras. Durante os ensaios, acontecem outras atividades aqui na casa. E o coral acaba assim, trazendo uma harmonia para o espaço. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da Casa do Educador, ligue no 3386-4378. O endereço da instituição é a Avenida Leomil, número 164, no Guarujá. E aí E aí